Fala aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera é o seguinte Hoje cedo, às 9 da manhã, saiu a nova colaboração do Fortnite com o Batman E tá simplesmente um absurdo, tá? Dentro do jogo, lá no lugar de Cidade Torta, entrou Gotham City E também veio a skin da Mulher Gato Além disso, também veio ferramenta de coletas, a Delta, gestos E isso aí você pode comprar por V-Bucks E lá na loja, gente, por dinheiro mesmo, os pacotes Sabe onde você compra os pacotes iniciais e tudo mais? Lá você vai encontrar a skin do Batman Não só uma, como duas skins do Batman, uma skin dos quadrinhos E também a do filme do Cavaleiro das Trevas E tá simplesmente um absurdo, galera Capa, as duas capas, tem ferramenta de coleta, tem asa Delta Pelo valor de, se eu não me engano, R$66, alguma coisa assim R$65, R$66, tá? E, bom, espero que vocês curtam, não se esqueça, gente Código Rafa na loja, me manda uma DM no Insta Mostrando que você comprou qualquer coisa aqui do Batman Pra que eu possa repostar lá e possivelmente fazer um sorteio de gift E então é isso aí, código Rafa na loja, deixa muito like Arruba Rafa Gode no Insta Fb.gg barra Rafa Gode ponto GG Me segue lá no Face também, porque eu faço live todo santo dia Agora sim, gente, tamo junto e bora pro vídeo Rapaziada, se liga só no que chegou aqui na loja Por 12 horas, pelo menos, depois vai atualizar Vai provavelmente voltar por aqui Não tem muito o que vocês se preocuparem A mulher gato dos quadrinhos Garras da mulher gato bate planador Vamos lá Traje mulher gato dos quadrinhos Gata ornamentada Muito louco, velho, muito louco Mas não se esqueçam, antes de mais nada Apoie o criador Coloca aqui o código Rafa Que dessa forma você estará me apoiando Vai me ajudar pra caramba, beleza? Vamos lá Vamos ver aqui os estilos Ah, legal, pô Com óculos, sem óculos É isso aí Comprar itens por aqui 1.500 ebugs Skin de raridade DC, na verdade Não é raridade épica, não é raridade É como se fosse a raridade épica, né, gente? Vamos lá, 1.500 ebugs Beleza Garras da mulher gato Isso aqui é uma ferramenta de coleta Muito louco Até poderia ser um item pras costas Seria bem legal também Mas ferramenta de coleta é ainda melhor Código Rafa na loja, rapaziada Não se esqueçam Garras da mulher gato Joia Bate planador Cara, que asa delta sensacional É, ela lembra muito aquela outra lá, né Que tem uma bem parecida com ela Que eu achei até mais bonita que essa Sinceramente Tá? Do passo de batalha 1.200 ebugs por aqui Bem carinha Parece essa delta Ela é bem simples, aparentemente Mas parte do conjunto DC também Estalo de chicote Caramba Legal pra caramba 300 ebugs Vale muito a pena, gente Achei legal esse gesto aqui Ahn Cruzada e capuzada Cara, tá tão baixo que eu nem ouço E é uma coisa que a gente nem vai ouvir Eu pelo menos não vou ouvir Tá? Bate sinal Cara, aí sim Louco, louco Partiu comprar, rapaziada 300 ebugs por aqui Também vale a pena Até porque é um item Bem exclusivo desse evento Tá de sim Então Acho bem Bem válido comprar Ah, rapaziada Se liga só Eu reiniciei aqui o jogo E olha esse fundo Do lobby, rapaziada Que sensacional E temos aqui também na loja Ofertas por tempo limitado O pacote Batman cruzada e capuzada Meu amigo Que skin é essa, velho? Tá sensacional É bem carinho, tá? 65 reais Tá aparecendo aqui na loja Eu vou comprar aqui Peraí que eu já volto Agora sim, gente Vamos lá Próximo item Cara, olha que sensacional Esse aqui é o Batman dos quadrinhos Esse aqui é o traje do filme Cavaleiro das Trevas Que louco Que isso, mano? Capa do Batman dos quadrinhos Manto do filme O Cavaleiro das Trevas Caramba, velho A diferença é bem grande Nem sabia que tinha a diferença Bate Machado Empunha o poder do morcego E também abate o In Cavaleiro das Trevas instalado Que sensacional, gente O que vocês acharam? Olha isso aqui Que louco Então é isso, gente Coletar tudo aqui e fechar Obviamente que eu vou utilizar A skin do Batman Beleza? Até porque já tá por aqui Deixa eu colocar aqui o estilo Na verdade São duas skins Caramba Eu não sabia disso Eu achava que era o estilo Mas não São duas skins Então tem cara E vale a pena demais Bora com O traje do filme Cavaleiro das Trevas Bora manter aqui Essa capa Que é a mais louca Do manto do filme Do Cavaleiro das Trevas Bate Machado E também bate o In Gente Então agora sim Bora lá mandar a famosa Bora lá mandar a famosa Bora lá então, rapaziada Dessa vez Partiu Gotham City Vamos lá mandar A famosa telada Meu amigo Olha que sensacional, velho Gotham City Dentro do Fortnite Vamos dar uma olhada aqui Também na Asa Delta Tô bem curioso É literalmente a primeira Partida do dia Então eu tô frio pra caramba Eu tô querendo conhecer Cara Lembra bastante Torre Store Isso aqui, não lembra? Lembra bastante Torre Store Só o trampzinho Aqui seria a torre do relógio É Familiar Familiar Essa construção toda por aqui Enfim Taticazinha Nice Serve Serve demais Boa, boa Um baúzinho aqui Pra gente M4 Já foi Cara louco Vai entrando assim Na casa dos outros Bora O que é isso, rapaz? Que louco Esse negócio, velho Sério Bobão, hein Bobão, hein Eita Vai explodir não Vai explodir não Explodiu 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 sim Explodiu sim, mano Que louco, velho Deu 65 de dano, eu acho Coisa pra caramba Cara Minha situação não é das melhores Eu simplesmente tenho Nada de vida Literalmente nada de vida 10 de vida E eu preciso farmar, velho Preciso achar Escudo Isso que a gente achou Pera lá Explodiu, velho Muita calma E achamos aqui o kit Perfeito, gente Perfeito Tamo no jogo Oh, cara Que isso, cara Meu Deus Eu nem sei de onde vai esse tiro Perrou, gente Estou realmente me preocupando É a minha vida Tem uma fogueira ali A gente pode pular e planar Aqui a gente pode planar É muito doido isso Vamos de fogueirinha, rapaziada Tá sem vida Tá sem vida, tá sem vida, parceiro Nossa Eu acertei ele Por essa eu não esperava, tá Por essa eu não esperava Eu acertei ele Meu Deus Enfim Vamos que vamos, gente Gotham City não tem mais ninguém Daqui a pouco começa a vir gente Por isso que eu tenho que sair daqui agora Pra poder procurar a galera Procurar a galera não Procurar escudo Procurar Agora vai Nossa Que louco, velho Ah, sempre que a gente usa esse negócio Ele usa o coiso Que louco Que louco, rapaziada Nossa, mano Tá de brincadeira que não tinha Vou trocar isso aqui Nice Tá de brincadeira que não tinha uma cura aqui Opa, opa Por favor, me dê escudo Obrigado Muito obrigado Ah, ele tá tretando Aparentemente tá De perto Eu falo É isso mesmo Só pra poder usar uma Peixoto Peixoto, Peixoto, Peixoto Tá de brincadeira com a minha cara, né Peixoto Curti demais Esse Grappler Ele é muito bom, mano Tava precisando de alguma coisa assim Eu não sei quanto tempo vai durar, mas Tava realmente precisando de um negócio desse Bora fazer o seguinte, rapaziada Tem um cara aqui escondido também, velho Que isso O cara vai ficar escondido em box, mano Que que é isso, gente? O que vocês tão jogando? Não tô entendendo Ai, você tá de brincadeira comigo, velho O negócio vai longe, né? Aparentemente O negócio vai bem longe, aparentemente Eu não sabia que ia tão longe desse jeito, não Não tão longe assim, sabe? Mano, um cara tá tryhardando de robô, gente O outro tá numa box de ferro Você tá entendendo? Mano, os caras tão correndo com um box, mano Eles tão dando a vida, mano Literalmente O cara guardou o robô E fez uma torre de ferro Não tem sniper? Não tenho nada, velho Nossa, mano Beleza, beleza Vai que, né? Vai que, né? Vai entender Tá muito sem vida, hein, mano Eu mereci essa aqui, velho Tá achando que toda vez vai acertar agora Ah, tá de brincadeira Olha ali o cara Certo? Sem vida É, eu vou perder essas kills Que isso, velho Como assim? Como assim? Tá de brincadeira, mano Ah, você deu uma fogueira Tá de brincadeira, velho Como que o negócio explodiu em mim, mano? Você tá de brincadeira mesmo Tá de brincadeira, velho Já era, rapaz Ahn, bate sinal Bate sinal pra você, mano Tamo junto, gente Deixa muito like Valeu E é nóis Fui Valeu, rapaziada